Oi galera, hoje eu tô aqui pra fazer, é, eu tô comendo com o meu café da manhã. Meu café da manhã. Isso aqui é água, tá gente? Hum! Ah, que bosta! Meu almoço. Um ovo e um pão. Deixa eu comer. E o pão. E esse foi o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você não entra no explicação pra não perder nenhum vídeo meu, então, tchau, tchau! O que foi? O que tá olhando pra mim? É, gente, eu sei, porque aqui tá muito calor. Vocês têm que imaginar e pensar. Se vocês estivessem aqui, vocês estariam derretendo. Ah, vocês também estão reparando que eu tô com nada? Ih, tem já uma longa história. Tá só um pouquinho do começo. Ó, do final da história, eu fui pra piscina, aí eu me queimei toda, porque tava salvo. Deixa eu gravar um vídeo só fazendo isso. Tipo assim. De manhã até 24. Bye, bye, meus amores! Gente, vocês querem saber quem eu mais gosto dos meus fãs? Eu queria, né? Lucas Neto. Lucas Neto. Kids fan. Luara Fonseca. E lembra... Eu não sei se vocês já assistiram. É, e que... A mãe da Luara Fonseca falou assim. Vou então eu... Vou então eu roubei o vídeo aqui. Luara, você cuida mais... Luara, você cuida mais do seu namorado, hein? Porque já veio duas meninas querendo beijar ele. Aí ela falou assim, olha a cara da Luara. Aí... Aí ela falou assim, ó. Ó o que o Titi... Sabe o que o Titi falou? Aí o Titi falou, não. Gente, eu sei que minha cara tá suja, não. Reparem. Não vai acabar nunca esse vídeo, não? Tá acontecendo?